Henry James Waternoose, conhecido apenas como o Senhor Waternoose, é o nome do monstro que lutou até o fim pra tentar manter a empresa da sua família em atividade. Inclusive, ele arriscou a própria vida! No meio disso tudo, tiveram algumas atitudes bem negativas que o fizeram, surpreendentemente, se transformar no grande vilão do filme Monstros S.A. Hoje você vai conhecer a história de origem completa do Senhor Waternoose, que se mistura também com a origem da própria fábrica Monstros S.A. Prepare a sua mente para mais um vídeo da série A Origem dos Vilões, onde eu tô sempre te contando a história dos melhores vilões das animações. Vamos descobrir então qual é, afinal de contas, a maracutaia do Senhor Waternoose. Fala galera, eu sou o imaginago, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Bom, no primeiro filme, o Senhor Waternoose é o CEO da empresa Monstros S.A., o dono. Ele é um dos três proprietários e herdou a fábrica do seu pai quando ele tinha 142 anos anos de idade, e ele transformou-a na moderna fábrica de energia que aparece lá no início do filme. Ou seja, tem muita história pra contar. Por isso, se você é novo aqui no canal, esse é aquele momento em que você se inscreve pra não perder os próximos vídeos que eu vou lançar aqui, e ao mesmo tempo me ajuda a chegar nos tão sonhados 2 milhões de inscritos, beleza? Bom, inicialmente, o Senhor Waternoose tinha um relacionamento gentil e paternal com o Sully, e ele acreditava que ele era o melhor assustador. Na verdade, apesar de a gente saber que ele realmente se revela o grande vilão no final do filme Monstros S.A., essa opinião sobre o Sully é sincera do Waternoose. O que muitos não sabem é que, antigamente, o Waternoose costumava ser o mentor do pai do Sully e gostava bastante dele como o monstro mais assustador da época também. E vamos começar justamente por essa parte aí. Segundo informações oficiais da Pixar, e as fontes estão aqui na descrição, assim como a playlist da série da origem dos vilões pra você ver outros episódios, o Senhor Waternoose é o terceiro filho que se tornou dono da empresa Monstros S.A. O seu avô fundou a fábrica utilizando a misteriosa tecnologia das portas pra poder remover a energia do grito das crianças. Crianças do passado ou de outra dimensão, a teoria da Pixar não está sendo utilizada como base pra esse vídeo aqui, beleza? Possivelmente, o avô dele, do Waternoose, em parceria com os chefões da CDA que criaram aquele mito de que as crianças são tóxicas. A tecnologia das portas era realmente nova e estava dando certo, então eles não queriam que os outros monstros tentassem invadir o outro lado das portas sem permissão. E isso é o motivo pelo qual eu imagino que eles criaram essa mentira das crianças tóxicas que ainda não tem um porquê. Semana que vem eu vou lançar um vídeo tentando realmente descobrir o real motivo, mas esse é assunto pra outro vídeo. Bom, a fábrica desde que foi criada ia muito bem, e por duas gerações foi assim. O problema é que chegou a hora do Waternoose assumir o comando da Monstros S.A. Durante muito tempo, a empresa Monstros S.A. era inabalável, como vocês sabem, era a única produtora de energia de Monstrópolis. Inclusive, no filme Universidade Monstro, nós vemos uma foto do Waternoose mais jovem ao lado do Mike e do Sully, que eles estavam entrando no setor de susto naquele momento. Mas o tempo passa, e as crianças estavam ficando cada vez mais corajosas, querendo enfrentar cada vez mais os monstros que vinha assustar elas. Chegou ao ponto de 58 portas serem destruídas porque as donas daquelas portas, as crianças, estavam carpeitando os monstros. Outro problema que assolou o Waternoose era que com menos crianças se assustando, menos energia eles conseguiam extrair. E por isso, estava sendo criada uma crise energética em Monstrópolis, com vários apagões rolando o tempo todo. Embora ele realmente gostasse do Sully e do Mike, o Waternoose foi levado à vilania pro desespero, para manter a Monstros S.A. viva no meio dessa crise. Devido a problemas financeiros estressantes e o seu constante trabalho duro de ser o dono da Monstros S.A., o Waternoose perdeu a sua moral, ele abandonou na verdade, e estava determinado a não deixar a empresa que sua família criou ser destruída. Pra isso, ele teve que financiar o projeto do Randall, que envolvia aquela máquina bizarra que forçava crianças a gritarem para extrair 100% da energia dos seus gritos. A primeira vítima delas foi a Boo, que acabou sendo futuramente salva pelo Sully e o Mike. O objetivo do Randall, como nós sabemos, era ser o monstro mais assustador de todos, mas ele sempre ficava ali atrás do Sully. Com essa máquina agora, ele conseguiria absorver mais energia do que o Sully, naturalmente, e assim ficar em primeiro lugar. Aliado a essa motivação, sem querer, porque o Waternoose, na verdade, só queria salvar a empresa da falência e a vida dos monstros que dependem de energia. É por isso que ele fica irritadíssimo com o Randall, porque o Randall fez o Waternoose banir o melhor assustador da Monstros S.A., que é o Sully, e o objetivo do Waternoose era apenas erguer a Monstros S.A. e manter ela ali. Eu nunca deveria ter escolhido você, por sua causa, banir o meu melhor assustador! No final do filme, o Waternoose é preso pela CDA, justamente porque a Maracutaia dele com o Randall foi exposta pra todo mundo. E cara, dá pra ver que ele realmente foi extremista, mas ele só queria salvar a empresa, porque ele grita enquanto ele tá sendo arrastado que o Sully destruiu não só a empresa, mas também a vida de muita gente. Inclusive diz que a culpa é dele, porque a crise agora vai ficar muito pior. E isso é claro porque o Waternoose não sabia que os gritos não eram a única fonte de energia das crianças. Porque no final de tudo, foi revelado que o Sully acabou melhorando para sempre a Monstros S.A., além de substituir o Waternoose como CEO, o dono da fábrica. O Sully, enquanto estava com a Boo, descobriu que a energia do riso é 10 vezes mais poderoso do que a energia do grito delas. E depois de ser preso, acontece uma coisa que não é mostrada no filme, mas o Waternoose até consegue escapar da prisão através de contatos e subornos, como é mostrado em uma revista em quadrinhos da Pixar. O Randall, depois do final do filme, tentou voltar para o mundo dos monstros e também foi preso e não conseguiu se vingar. O Waternoose decide confiscar a tecnologia das portas que foi criada pelo seu avô. E essa tecnologia, junto com a fábrica inteira, não estava sob nenhum comando da família do Waternoose, estava com o Sully, que é o pior inimigo dele atualmente. Mas com a ajuda do Mike e Sully, o Waternoose logo volta para trás das grades. Aliás, o Waternoose também é investigado pelo crime de banir alguns monstros para fora do universo de Monstros S.A. ilegalmente. Um deles é o abominável homem das neves, inclusive ele menciona outro monstro, o pé grande. É que nem meu amigo pé grande, quando aconteceu com ele, pegou no meio do mato uma porção de urtigas. Ou seja, vários outros monstros que nós conhecemos aqui do mundo dos humanos, os mitos, na verdade foram monstros que foram banidos da fábrica Monstros S.A. O Sully acabou se tornando, como eu falei, o dono da Monstros S.A. porque não tinha mais nenhum representante familiar do Waternoose vivo. Então a CDA acabou abrindo uma exceção ali, ao invés de fechar a fábrica, deixou o Sully ser o CEO por causa da crise energética, já que ele tinha uma nova ideia que era potencialmente revolucionária, que é a questão do riso, o CDA é mais potente que o grito. Agora, os monstros fazem as crianças rirem ao invés de darem sustos e terem muito menos rendimento. E galera, na grande realidade, embora o Waternoose tenha se envolvido na maracutaia Dabu, apesar das suas alegações de que as crianças eram tóxicas para os monstros, nunca ficou claro se ele sabia que as crianças não eram tóxicas e, portanto, mentiu sobre o seu perigo para os monstros, ou se ele realmente acreditava que elas eram tóxicas, mas sentiu que salvar a empresa da falência valia o risco de ser envenenado por uma criança e potencialmente morto. Teoricamente, só quem sabia que as crianças não eram tóxicas era o avô do Waternoose e a número 1 da CDA, que era a Ross. E se você pensar na história completa do Waternoose, realmente ele não era alguém ganancioso, certo? Ele não fez o que fez por dinheiro, tudo o que ele queria era manter a fábrica Monstros S.A. ativa para que estivesse garantindo o abastecimento das pessoas. Ele dizia o tempo todo que não queria fazer o que estava fazendo, mas ele sentiu que era o dever dele e que ele não tinha outra escolha. Cês tem ideia da responsabilidade que o Waternoose tinha nas costas? O Waternoose era líder da única empresa de abastecimento de energia de Monstrópolis. A população tava realmente ficando mais necessitada, principalmente a parte mais pobre. Por isso que todos os monstros estavam fazendo uma grande economia de energia. O erro do Waternoose, na minha opinião, era pensar que a vida das crianças valia menos do que a vida dos monstros de Monstrópolis. O Waternoose foi o primeiro personagem da Pixar a se revelar o grande vilão somente no final do filme. Depois dele, só quem fez isso foi o Ernesto Delacruz. Lá no final do filme, ele se revela o vilão do filme VIVA A VIDA É UMA FIESTA. Aliás, deixa aqui nos comentários agora qual vai ser o próximo vilão das animações que você quer que eu faça um vídeo sobre a sua origem. Deixa aqui nos comentários, eu estou sempre seguindo as sugestões de vocês, beleza? E é claro, aproveita e deixa um like no vídeo pra você apoiar meu trabalho aqui e essa série a continuar existindo, valeu? Me segue no Instagram, arroba imaginagotv, eu sou o imaginago e até a próxima Explosión de Cabeça.